David Martins, ao vivo, até porque os bombeiros estão trabalhando pra retirar uma árvore que tombou por cima de uma casa no bairro do Gás. Ai, meu Deus! David Martins, cadê tu, brother? Eita, rapaz, olha a situação, minha gente. Não é brincadeira não. Vai, David, é com você, meu irmão. As ocorrências não param. E, como a gente já tá se habituando no programa, queda de árvore. Mais um, eu tô aqui no bairro do Rangel, pessoal do Corpo de Bombeiros. Tá trabalhando, cortando a árvore que caiu sobre essa casa. Eu tô aqui na Rua São Geraldo, mas aqui todo mundo só conhece como Rua da Mata. Nesse trecho aqui, é um trecho de rua estreita, veículo não passa por aqui, então o pessoal do Corpo de Bombeiros teve até um pouco de dificuldade pra chegar aqui. Então eles estão trabalhando agora, cortando a árvore que caiu. E por muito pouco aqui, Paulo Neto, não aconteceu uma tragédia, viu? Nesse quarto aqui, tá vendo? Onde tem essa janela com grade. Na verdade, havia uma criança, um bebê de menos de um ano de idade, nove meses. Deixa eu falar aqui com o proprietário da residência. Meu amigo, primeiro e pra mim o mais importante, tá todo mundo bem? Alguém se machucou? Não, ninguém se machucou, não. Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Como foi que aconteceu? Explica pra mim. Primeiramente, caiu uma árvore pro lado da mata e minha esposa... Ouviu o barulho? O barulho. E ficou com medo, e olhou pras outras árvores e ficou com medo que as outras caíssem. Aí ela foi e me acordou. Aí o senhor ficou de vigia? Foi. Aí quando eu abri a janela da porta aqui, eu vi a outra árvore caindo, sentindo a minha casa e a casa da vizinha ali. Agora, o curioso que você me contava é que essa queda foi lenta, deu tempo de sair da casa, né? Não, não deu tempo, a gente correu pra dentro de casa. Deu tempo de se proteger? Se proteger. Deu tempo de pegar o bebê que tava ali no quarto? Deu tempo. O bebê é o filho do senhor? Sim. Qual a idade do bebê? Nove meses. Nove meses. É um menino, né? Um menino. Mesmo ali no quarto, ali onde aconteceu a queda? Sim. Foi só cair alguns telhos na cabeça dela, né? Mostra ali, por favor, Júlio, vira pra cá, vira pra tua esquerda, mostra lá o quarto lá, mostra lá onde tá a grade ali, ó. Exatamente, era ali que o bebê tava, debaixo dessa grade, debaixo da grade. Sim. E aí, rapaz, agora vendo essa imagem, ainda bem, todo mundo saiu sem ferimento, é um milagre, né? É um milagre, com certeza. Milagre. Prejudicou muito a estrutura da casa, o senhor conseguiu avaliar isso, Júlio? Não, só mais telhado, telhado. A casa é do senhor e alugada? É da minha esposa. Sua esposa? É da. Agora, prejuízo, né? Infelizmente, material, no entanto, mais importante que tá todo mundo vivo. É a vida. Muito bem. Qual é o nome do senhor? Lenisso. Lenisso de quê? Da Silva. Lenisso da Silva. Obrigado, senhor Lenisso, viu? Tá aí o testemunho, né? De um cidadão que poderia estar aqui contando algo pior com ele, com a esposa ou com o bebezinho dele de nove meses, gente. Tava exatamente no local onde a árvore caiu aí sobre o quarto e ainda bem que houve tempo quando ele percebeu que a árvore tava caída, correu, pegou o bebezinho, o filho, pegou a criança, pegou a esposa, se protegeu e depois chamou, pediu ajuda. Então o pessoal chegou do bombeiro, chegou agora há pouco aí pra poder retirar essa árvore de cima da casa e aí ele avaliar o tamanho do prejuízo. Eu volto com você, Paulo Neto. Gente, que coisa, hein, David? Que situação. Uma árvore tomba por conta das chuvas, da forte ventania, em cima de uma residência e justamente sobre o quarto onde estava o bebê. E ela foi caindo lentamente. Parece que até dando tempo, parece que a natureza é uma coisa fantástica, né? Dando tempo à família ir lá, resgatar o bebê, pra que uma tragédia não acontecesse. O muro, né? Era aí, nesse local, né? O trecho do muro. Ela caiu por sobre o muro, que num primeiro momento amenizou nessa queda. E aí, logo na sequência, essas imagens que você tá vendo aí ao vivo, só dando os materiais e um grande susto. Ainda bem. Ah, ainda bem, porque poderíamos estar aqui falando de uma tragédia do bebê e de sua família tendo sido atingido por esses galhos, tá? E aí, logo na sequência, tá?